Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoco. No último final de semana, tivemos o nosso acampamento de jovens e adolescentes, o Aclame. Foram dias abençoadores nas vidas dos que ali estavam presentes, onde pudemos ver de forma clara o agir de Deus e o transformar dele na vida de cada um. Louvado seja Deus! Além disso, tivemos o início, no domingo dia 9, da campanha de missões nacionais movidos pela graça no culto infantil. Para esta campanha, temos algumas atividades que os pais deverão incentivar seus filhos toda semana. Todos os domingos, as crianças irão trazer a oferta e depositarão dentro do cofrinho que irão produzir em sala. Além disso, todos os domingos receberam também um desafio para ser cumprido durante a semana. Então, incentive seu filho a participar, orar e ofertar. E nessa próxima quarta-feira, dia 19 do 9, teremos um culto em ação de graças pela reforma do nosso sítio. Será às 19h, lá no sítio da PIB, e você está convidado a cultuar e agradecer a Senhor conosco. Durante os meses de outubro e novembro, teremos, aos domingos de 9 a 10h30 da manhã, uma classe de treinamento de líderes de pequenos grupos multiplicadores. Então, se você quer fazer parte, inscreva-se até dia 30 desse mês na Secretaria da PIB e participe conosco. Precisamos de voluntários com o coração disposto a servir ao Senhor no Ministério de Comunicação de nossa igreja. Você pode ajudar no Informa PIB, produção de vídeos, fotografia, edição do boletim, data show e afins. Venha fazer parte dessa equipe. E no próximo sábado, dia 22 do 9, às 19h, aqui na PIB, teremos mais uma reunião de mulheres com o tema Eu, Modelo. Então, venha cultuar conosco. O Missionário Domingos segue na visitação e fortalecimento dos irmãos no povoado Quebra-Dedo, com a intenção de lavá-los a Jesus. Ore por essa obra. E no povoado Gomes, congregação da nossa filha em Hugo Napoleão, os cultos seguem alcançando vidas e levando o Evangelho até aqueles que outrora não conheciam. Glórias a Deus. Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe.